Salve, salve rapaziada, que acompanha o meu canal, Henrique do Papacapim Estamos de volta aí, mais uma campeada de Papacapim Coleiros Aqui no Engenjoardim Onde tem o Vezero, né? A cidade aí, realmente na Bahia é conhecida como Vezero Que é o Papacapim de ponto ou abarrancado, né? Esse Papacapim aí do parceiro Lucas aí, na campeada Briga muito, galera Chegou aqui a rapaziadinha Olha lá A galera tá por ali, o parceiro Renê Bora, Charles Vamos pegar Beleza? Obrigado Ele deu uma brigada boa aí com Papacapim de Charles Papacapim de Charles soltou já as notas dele aí O Papacapim tá amarrado, né? Então nós não tinha Brigou bastante já agora aqui Vamos ver se ele vai voltar É bocada, rapaziada Essa campeada aqui em Jardim Aqui em Moreno É o ouro Cuida que cuida Chegou gravando, brigando? Cheguei não Daqui a pouco ele vem de novo Vamos filmar ali, rapaziada É, rapaziada Essa campeada Fora de série, vó E aí, Deviso? Chegou ou não? Cadê ele? Dentro da terraça? Não O solto Olha o solto ali Rapaz já tá aqui, ó O mutuqueiro Dá um alô aí Vamos juntos Tá cantando já, hein? Teu? É, 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 é Olha lá Aí é, 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 é É, é, é É, é, é Olha aí, galerinha É, 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 é É, 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 é Papacapim do mutuqueiro por aqui, ó O xodó A saurinha ali Do parceiro Renê ali, ó Pivete E o abarrancado tá lá É bocado Toma na coluna Olha aí, galerinha Olha Vixe, marinha Não quer ir pro bem aqui mais não, é? Ei, bugueiro É bocado, rapaziada Cuida que cuida Campeada aí de Papacapim e coleiros Vamos pegado Tá lá em cima do de Renê, ó Olha lá Pera, tá o bicho não tem uma casa pra alugar aqui Pera, tá em cima do teu, viu, Renê? Cuida Tá um pegado Só o começo, né? Finalzinho de tarde 2h51, rapaziada 2h51 da tarde aí Tá bom de chegar aqui na campeada de Papacapim e coleiros Vamos pegar Estamos pegados aqui na campeadazinha Palpada Papacapim e coleiros Os amigos vêm aí também De manhã, galerinha Não deu pra vir, né? Muita chuva Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue filmar aqui alguma briga aqui Tá por aqui Tá pegado, viu? Cadê ele? Ele tá meio cirmado com esse aqui Não tem mim, mas não É Aí não Deixa não, viu É uma brigadinha Deixa Que esse liçuto É o cranco Tá ali do outro lado ali É uma brigadinha de leve Tá lá dele É, pô Aí endoidou o meu Passou uns 30 segundos aí, viu Agarrado Só pode ter um, pô Só pode ter um só Se tiver Eles brigam Expulsa outro Tá ali, rapaziada Cadê ele, hein? Olha Tá ali Olha lá O de charles tá virado, viu Tá pegado, viu Cuida que cuida, motoqueiro Jardim, meu amor Tá agradando, viu Se charles Bonzinho É pra É pra brincar, não Dá Uma hora dessa Eu achava que ele ia dar nada Vem aqui Tá vendo tudo Soltando as notas, viu Palma capim do parceiro charles Vamos ver, né Olha lá O charles é comunzinho, né Meio charles grego, né Eu acho que eu deixo de frente dele Olha, como ele foi Tá vendo, esse limpinho dele é bonito, né É É É quase um só setzinho de pituíde Tem chorão também ali, ó Olha o chorão, tá picando Vamos estar desse jeito aqui, viu Uma piada aí de pava capim com o leiro Olha, tem dois, ó A fêmea Olha o casal Olha lá, perto do de prego Olha o golzinho da fêmea, rapaziada Olha lá É É bocada, rapaziada Essa campeada É diferenciada, viu Olha o peito Tá chiando aí Vai estourar ou não? Cuida pra cuidar, motoqueira Olha Essa rapaziada por ali Vai pagar capim de prego por ali Soltando as notinhas É todo dia assim É todo dia assim De maior do carro O grego daqui é carcinho Beleza, eu tô aqui no marido Agora veio a frente Tá ele aí? Tá aí, o macho E apoio Ali, ó Caceta ali, rapaziada É bocada É bocada, rapaziada Quando ele for pra aí, Charo Tu me diz Ele vai Olha o xodó Aí, ó Passa ele de um amigo dele Do motoqueiro por ali E do Charo tá por aqui, viu Vou filmar Rapaziada É bocada É bocada Cuida pra cuidar, rapaziada Campeada aí De tarde aí Aqui no Engenho Jardim Vamos embora É isso aí A gente vai ficando por aqui Daqui a pouquinho A gente volta aí Pra fazer a segunda parte Dessa campeada Que é show Cuida pra cuidar Se Deus quiser Em breve A gente tá com o lockdown E o golinho também Ainda não Aqueles arejozinhos aí Topados Beleza? Tamo junto Valeu, rapaziada Tamo pegado